E aí, tudo belezinha? A escolha da profissão é uma das escolhas mais importantes na vida de uma pessoa. E nós, já quando crianças, costumamos sonhar com várias coisas. Pois como há um grande número de profissões no mundo, as crianças escolhem uma variedade muito grande de opções nas suas cabeças. Me diz aí, algum de vocês alguma vez quis ter uma profissão que poucas pessoas no mundo têm? Pois é, no mundo existem profissões que são muito diferentes e que poucas pessoas conhecem. No vídeo de hoje, separamos três profissões que você não vai acreditar que existem. Número 3, testador de tubogã. Se você quer conseguir um trabalho realmente legal, terá que mostrar o seu melhor ao empregador. Esse é um processo natural e não tem nada de diferente nisso. No entanto, Sebastian, um estudante de engenharia, não esperava que concorreria com tantas pessoas. Cerca de duas mil pessoas por uma vaga de testador de tubogã. Isso mesmo que você ouviu, bastante gente gostaria de ter essa profissão. Afinal, tem que andar em atrações aquáticas o dia todo. E é um trabalho que muita gente gostaria de ter. Pois parece bem divertido. E ainda ganhando bem, o Sebastian acabou fechando um contrato de seis meses e recebeu 20 mil libras por isso. Mas na verdade, esse trabalho não era tão fácil quanto parece. Ele precisava ter uma imunidade muito boa para ficar o dia inteiro em contato com a água e não ficar doente. Em segundo, os testadores de tubogã não permanecem em uma mesma cidade por muito tempo. Eles vão, ficam em um parque aquático, dão uma testada nos tubogãs e logo depois vão para outro. Assim o dia todo. Mas mesmo assim, parece bem interessante essa profissão, né? Número 2. Zelador de Ilha. Se você achou que duas mil pessoas por uma vaga era bastante no caso anterior, você vai se surpreender agora. Bem, é o cara que venceu o concurso de melhor trabalho do mundo em 2009. Ele concorreu com cerca de 34 mil candidatos. Se olharmos mais a fundo, entenderemos de onde surgiu essa enorme quantidade de interessados. Bem, é um orgulhoso zelador da ilha de Hamilton, na costa da Austrália. Após vencer a disputa por essa vaga, ele teve que se mudar para a ilha. Isso por cerca de seis meses. Mas não fique pensando que ele é um coitado que teve que passar tanto tempo longe da sua família. Não se preocupe. Seu trabalho foi muito bem pago. Durante meio ano, o britânico recebeu cerca de 150 mil dólares. Durante esse tempo, ele visitou hotéis cinco estrelas, examinou, avaliou, deu a sua opinião, fez uma seleção das atrações que os turistas podem gostar, além disso, mergulhou em águas cristalinas. E muito mais. E o mais interessante em tudo isso é que a sua profissão era tão bacana que a maioria das pessoas faria tudo o que ele fez. De graça, né? Número 1. Alpinista eletricista. Se falarmos que existe uma profissão na qual a única obrigação é trocar uma lâmpada a cada seis meses, você provavelmente acharia que esse trabalho paga muito pouco, né? Pois teoricamente se trabalha pouco. Mas não. E esse trocador de lâmpadas ganha super bem. Cerca de 20 mil dólares. Bem mais do que o seu trabalho até paga, né? Mas obviamente que ele ganha esse valor por causa do risco da sua profissão. O trabalho em questão tem um problema. A lâmpada precisa ser trocada. A uma altura de 450 metros. Kevin Smith é um alpinista industrial. Ou alpinista eletricista. Esse trabalho requer muita força física, resistência e obviamente não ter medo de altura, né? Quando uma lâmpada queima em uma torre de televisão em Dakota do Sul nos Estados Unidos, ele é chamado para subir até o topo para trocar. Pois é, ele passa nas alturas todos os dias em outras partes da região. Mas nessas torres ele sobe a cada seis meses apenas. Para você ter noção da altura, ele leva cerca de duas horas para subir e duas horas para descer. Mas segundo ele, ele ama seu trabalho. E até gosta de fazer algumas selfies no topo para mostrar o seu dia a dia. Teria coragem de trabalhar assim? Eu não. E aí, tu gostou do vídeo? Assistiu até aqui? Então se inscreve aí no canal, deixa aquele likezão violento que vai ser muito importante para nós. Não sai do vídeo sem antes me responder aqui embaixo nos comentários o que você achou aí dessas profissões. Tem alguma delas que você se identificou? Eu vou esperar a sua resposta, beleza? E fica ligado que logo logo tem mais vídeos para vocês.